Música Estruturas metálicas Brasil, qualidade e segurança Planete Limpe, limpeza sob medida Ligue e peça mais informações ou envie-nos um e-mail contato arroba planetelimpe.com.br Costelão na brasa Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa Vem pra cá Música Quem vê estas faixas espalhadas pela cidade Pode imaginar que as obras de recape do contorno rodoviário E de duplicação do trecho urbano da BR-153 Estão sendo feitas pela Prefeitura de Marília A intenção pode até ter sido esta E chega mesmo a sugerir para os menos atentos Que a administração municipal vem dando um show de obras Inclusive nas rodovias no entorno da cidade Mas não é nada disso O recape do contorno está sendo feito pelo DR Com verba do Estado Já a duplicação da BR É executada com recursos do governo federal E as duas obras são resultado de reivindicações bem antigas No caso da BR, por exemplo Foi o Ministério Público Federal Que exigiu a duplicação Para estancar os acidentes e mortes Mas a Prefeitura está pegando carona Nas obras alheias E tirando uma lasquinha política com isso Afinal de contas Vai que cola Sempre tem quem acredita em Papai Noel Saci Pererê Mula sem cabeça E até em cortesia com chapéu alheio Como neste caso Hora Gata Mula sem cabeça Mula sem cabeça O que é isso?